Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente que está tudo bem, graças a Deus. Começando aí mais um vídeo com muito amor e carinho para vocês. Estamos aí começando a lavar nessa área, gente. Suja com esse pó, né? Domingão, mas a... Esse pó aí... Trabalho para, né? Você lava, a coisa de novo dia já está suja de novo. Eu estou aqui pra dentro fazendo outras coisas. Enquanto não chover... Se você quer nova, nova aí, sejam bem-vindos. Fica até o final desse vídeo. Deixando aí seu like, sua inscrição, compartilhando esse vídeo para que juntos possamos crescer aí. Um Domingão Feliz, Abençoado para vocês. Amém. E vamos aí para o vídeo. Ele está aí... Passou a vassoura, como vocês viram, né? Esprevou. Uma hora ele passa o rodo, uma hora ele passa a vassoura. Abriu aí o portão. E se vocês olharem bem para frente, tem minha vizinha também que está fazendo a faxina, gente. Ó, meu esposo estava lá passando de repente. Saiu alguma coisa da cadeira. Vou dar do rodo. E aí está o banheiro. Já está de morro aí uns minutinhos, né? Para matar aí as bactérias. O que é bom? E aí eu ponho esse desinfestante diretamente. Já vou passando a vassoura aí. Está um pouco encardido. Estou bem entusando esse vídeo. Meu esposo aí aproveitou e já está lavando o carro, né? Porque lavar a garagem não lava o carro, gente. Não adianta muito não. Então ele já está usando útil ao agradável. Está aí nessa limpeza. Lavou o corredor, gente. E quando tem limpeza, adivinha quem gosta, né? Gatinha aí, ó. Fazendo as necessidades de boa. E eu aqui na cozinha. Um arrozinho hoje. É um feijãozinho que estava no congelador. Muito gostoso aí. É uma tulipa aí. Uma alface já preparada aí para mim estar lavando. Com bastante água. Eu coloco aí. Que boa, um copinho. Né? Deixei uns 20 minutos, gente. Depois retorna a lavagem. E depois o tempero. O tempero eu coloco um dente de alho. Azeite. Vinagre. Sal, né? Depois mexe tudo aí. Coloca aí o cheiro verde. Uma cebola branca. É muito gostoso também. E almocinha abençoada aí. Estou mostrando para vocês como ficou a limpeza aí de banheira. Ficou tudo bem bonitinho. Coloquei aí um tapetinho rosa. Uma florzinha. Cama posta, gente, aqui. É um dos forros que eu mais gosto, gente. É esse forro aqui, viu? De cama. Porque olha que detalhe bonito. Bordado. Com renda, gente. Eu acho chique. E minha filha Tamires que me deu. Esse forro. Lindo, 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 lindo. Vou mostrar para vocês como que ficou a área, gente, aqui. Tudo limpinho, ó. As plantas molhadas. Ó. Lá está meio coqueira. O carro foi lavado, como vocês viram. Tudo brilhando aqui, ó. Graças a Deus. E é isso aí. Todos trabalhando. E você aqui dormindo. Que vida boa. E aí, está gostosa a comida? Muito boa. Aí, gente. Aí eu acrescentei mais um couve aqui. A salada, olha o jeito que ficou. Isso aí eu misturei tudo. Aquele alho, a cebola, o cheiro verde, o azeite e o vinagre. E aqui, ouvindo um som, ó. Céu, Deus dos deuses, meu irmão. Domingo abençoado para todos aí que chegou até aqui, né, Valente? Com a gente. E uma semana abençoada aí, ó. Manhã, segundona. Semana de vitória para todos. Amém, amém. Um abraço no coração. Não esquece de deixar o like de vocês. Compartilhe esse vídeo. Juntos somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Amém. O homem aqui está gentil aqui, hoje. Ele sempre lava. Eu ia estar lavando, mas ele falou, deixa que eu lavo as vasilhas. Não é, Valente? Isso mesmo. Tem pessoas que falam que... As mulheres aí falam que o homem não lava a vasilha. Isso aqui faz de tudo, assim. Ele não é muito chegado em lavar roupa. Né, Valente? Roupa eu não aprendi, né? Mas eu lavo, né? Ele lava se precisar. Se não está aí, eu lavo, né? Mas não fica bom, não. E é bom para quem? Quando a pessoa aprende a fazer de tudo. Para ele mesmo, gente. Para ele mesmo. Nessa vida a gente tem que saber de tudo. Tudo que a gente aprende é bom. A gente mesmo. O que você aprendeu é seu. Ninguém te toma. Está vendo? Ninguém te toma. Uma dica maravilhosa. Tchau.